...que estão ficando velhas. Para você ter uma ideia, nós recapiamos a estrada de Ouro Preto inteira em 2018, na minha gestão, e essa estrada faz seis anos e ela está começando de novo a dar problema. Aqui dois anos, três anos, vai ter que fazer um trabalho de novo. Essa estrada de São Salvador é um dos assaltos mais velhos do município. É o asfalto de três metros e meio com as laterais, com a chamada, o tratamento superficial, que é a pedra pintada. E como é uma região onde corre bastante água, que a laje é muito próxima do solo, acaba criando esse degrau. Significa que esse problema está instalado já faz um tempo. Na gestão do Luz de Mar, que nós fomos lá, fizemos um bom trecho, que estava crítico na época, e fizemos. E essa parte estava inatolerável. Mas é claro, com o tempo, um ano, dois anos, a água vai lavando. Significa que ela tem que ter uma atenção especial durante todo o período. Ou se alarga ela fazendo do jeito que é o asfalto hoje, com mais 1,25m para cada lado de asfalto compactado, porque aí entra a questão de fazer asfalto. Isso é 4,5? É 3,5m de pista, mais 1,25m cada lado de pedra pintada. Essa pista que você está vendo ali de degrau a degrau vai dar 3,5m. Ali em linha Floriano e ali em Sobradinho, eu fui ver uma situação que foi recomposta das laterais, e estão fazendo de novo pedra pintada. Isso não tem durabilidade. Esses 1,25m que estão sendo feitos para colocar a massa asfáltica em cima, tem que ser compactado igual o centro, porque os caminhões vão continuar passando em cima e não vai demorar. Ou seja, a massa asfáltica estará sendo jogada fora. É só ir lá testar. Essa questão do pessoal de São Salvador e do senhor Dalol, ele sabe o quanto eu visito essa estrada. Cada chamado que tem, eu vou até de vista do município, lá de cinco campos, lá onde mora o senhor Darcy Blanc, e nas chacas das propriedades do Gulich, de toda aquela gulizada. Eu vou sempre lá. Chego, mando, ó, a estrada de São Salvador. Mas não acontece nada. Aí entra outra questão que eu tenho um desconforto danado. Eu não resolvi, o Lúcio não resolveu todos os problemas do interior. Mas nós tínhamos um cronograma e nós dialogávamos. O secretário atual do INFR não dialoga com a população. A população fica no escuro, no cego. Ó, eu quero tanto tempo em fazer aquela estrada lá. Produtor rural, você é do teu protocolo, nós vamos atender você em tal tempo. E esse diálogo não acontece, porque a pior coisa do mundo é você ligar pra alguém, pedir uma, fazer uma pergunta e a resposta não vem de falar. Não sabe se vai, se não vai, quando vai. Deixa eu dar um exemplo pra você. Tatu Campagnolo é um frequentador assíduo da tua coluna. Ontem ele me deu desesperado, falou, o que eu faço? Eu preciso da teraponagem. Estou capaz de apostar. Passei mensagem pro secretário ontem. Qual o Campagnolo? Tatu Campagnolo, não lembro o nome dele, mas é o Tatu. Enfim, eu aposto que eles quiserem. Tá aqui, eu mandei mensagem ontem pro secretário. Não vem resposta. A resposta era, me manda um áudio pra eu mandar pro produtor, ou você faz contato, passa o contato. Não acontece nenhuma coisa nem outra. Essa falta de diálogo, essa ausência de conversa com o produtor, dizendo, vai fazer, não vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer ou por que não vai fazer. Não existe isso. Eu tinha lá, quando era secretário, né, Megabá? Eu não resolvi tudo. Mas o produtor que tinha lá um protocolo pra ser atendido de pedra, que ia tirar porco pra semana que vem, eu tinha na minha agenda. Ó, tem que levar pedra lá pro João lá, que tá, vai receber pedra. Ah, mas o cronograma aqui diz que, por ordem cronológica, é o outro. Não, o outro vai entregar apoio daqui a um mês. Então, atenda aquele que vai tirar a suína primeiro. Não existe isso. Tem outra coisa. Juntou a Secretaria da Infra, Urbano e Rural, tem lá cinco ou seis diretores. Mas você liga com o diretor na ausência de secretário, ele fala, não, tem que falar com o secretário. Mas pra que diretor, então? No meu tempo, eu era sozinho. Era eu ou eu? Agora tem cinco, seis diretores. Você liga pro diretor? Não, tem que ser o secretário. A demanda, tudo passa por ele. O secretário, se ele fosse só rural, ele dava conta, porque eu dei conta. Mas quando ele assumiu a Secretaria de Urbanismo junto, não consegue. Então, delega. Na tua visão, é uma figurativa somente? Pra mim, os diretores estão pilotando caminhão, porque não tem autonomia. Ó, se você dá... O Frizo foi secretário há muito tempo, em duas gestões. Se você tem um diretor, você delega poderes, se o cara te ligar, ó, eu já passei essa demanda pro meu diretor. Mas por que tem que ser o secretário que tem que resolver tudo? Só se eu não tiver diretor, que era o meu caso. Eu não tinha diretor. Aí você resolve. Agora, essa ausência do diálogo é que mata o produtor rural, que fica sem resposta. As reclamações são constantes. Isso não é uma crítica ao Marco Stoane. É uma constatação. Ele é um cara fechado, ele não gosta muito de responder, ele não gosta muito de ligar, ele não gosta muito de atender. Mas então não pode ter um serviço público. Exatamente. Trabalhou comigo, lá no meio ambiente, quando eu era diretor do Esquevinato. Porque a gente é boa. Mas ele, como uma pasta do tamanho que ele tem, e sabendo que nós somos agronegócio e que sustentamos o Brasil, o Paraná e o mundo, o agricultor merece, no mínimo, resposta se sim ou não. Eu chego hoje em residência no interior e o cara fala, você não me atendeu, mas você disse o porquê que você não ia atender. Eu chego de cabeça erguida em qualquer lugar, não fiquei com resquício nenhum de ninguém, porque eu, no mínimo, dava um não. Cara, eu não vou te atender, a lei não permite. Ó, eu não vou te atender nesse tempo porque eu não tenho, a máquina quebrou. Se você tiver tanta urgência, contrata. Eu trago testemunhas, quantos você quiser de serviços que eu não realizei. Uma pergunta se esse cara ficou com raiva de mim. Eu dei a resposta pra ele. Esse diálogo entre a aproximação, entre a prefeitura e o homem do campo, que é o secretário, que é o diretor que seja, está tudo certo. Tem um rapaz chamado Jefferson, lá do diretor do pátio, que no começo ele fazia um monte de coisa, respondia, agora ele não responde mais. Na semana eu perguntei, Jefferson, tu pegou a doença do Michael? É contagioso isso, não responde mais? Não, é tudo com ele agora.